Isaac, o garim O inquietador de corações Você já foi de azia dos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com o contato diferente e disse Fala agora com ela na minha frente Manda um olho aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver se o grau de timidade Se eu nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um olho aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que cê vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com o contato diferente e disse Eu falo agora com ela na minha frente Manda um olho aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver se o grau de timidade Pra ver se o grau de timidade Se eu nada a ver Tchau 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 Tchau